Bora bichinho, aqui é a participação deles, Chigloss Ai meu amor, vai bichinho, vai bichinho Chigloss, vai bichinho Pegando o peço é soltinho Ninguém imagina a saudade que sinto agora Deixei a nadinha, um homem esperando por mim Na estrada que eu nasci da ontem a companheira Num balanço pensando nela eu canto assim E sei que eu espero sorrindo a minha chegada Eu toco a cozinha, eu piso no acelerador A nocia que eu estou chegando ela vem pra jogar ela No meu salão já tão me engano, tanto amor Vai que não me engano, não vale pra nada E é gostado e não tem mais parada Eu estou lá, ai meu Deus No braço do amor eu te amo Céu na melodia, a minha partida nem te ouvia Fica gravada no meu coração Oh, bom assim, tá começando agora Haha